E aí Passar a chave de fenda nesse aqui ó Ah não mata não pô, ia passar a chave de fenda nele pô Foi meu pô, aí ó Passei a chave de fenda, tá consertado meu parceiro E aí Já tô, já tô, já tô Ó Porra mano, tu morreu pro cara Ai mano do céu véi, os dois Meu Deus Uh Uh Olha essa humilhação velho Esses caras nunca foram tão humilhados na vida deles O cara tá até afastado O cara tá, o cara tá até afastado pô Você viu onde o cara tava? Lá no fundo carai Da hora do COD é esse VoIP velho Sensacional Sensacional Vou adorar a chave de fenda O cara tá até afastado pô O cara tá até afastado pô O cara tá até afastado pô Cê não viu as aqui o CAN não velho? O CAN não velho? É Só vi o Tupano, duas, três e o Tupano pra cá Caramba É Tupano Tupano Tupano